Rapaz, eu vou dar um recado pra vocês aí que critica pessoas que gravam vídeo, desce a lenha, se é bestado, vai pro lugar nenhum. Cara, em vez de tu tá criticando, pega teu celular, começa a gravar teu dia-a-dia também, começa a gravar teus filhos, brincando com teu cachorro. Comece a fazer que tu vai ver como isso distrai a gente, alegra a gente, é maravilhoso. E no dia que eu não gravo um vídeo, eu fico triste. É muito melhor tu fazer isso do que você tá tentando diminuir o trabalho dos outros. Porque o mundo é grande, tem espaço pra todo mundo, então em vez de você tá aí frustrado, ah, que se zega, o cara faz besteira, fama com besteira, não sei o que, começa a fazer besteira que vai te dar certo. Melhora a tua vida financeira, em vez de tu tá, banho de besta, não sei o que. Aí agora tem uns cantor que diz, só musga ruim faz sucesso. Pois faz uma ruim, pra fazer sucesso, que essa boa tua ninguém nem sabe que existe. Então pare de criticar e vai trabalhar, seu fera da puta.